bom vamos lá um breve vídeo aqui atualizando sobre os novos códigos de resgate temos sete novos códigos de resgate aqui na versão 4.1 do Genshin eu vou colocar aqui na tela também no comentário fixado todos os códigos aqui eu vou colocar o link né desse post aqui do Royal Lab você pode vir aqui copiar todos os códigos também só clicar aqui você vai ser direcionado diretamente para o site do Genshin para resgatar esses códigos então bem fácil de resgatar e também para avisar que as recompensas de aniversário já estão sendo enviadas por e-mail então não deixa de entrar no jogo para resgatar as recompensas de aniversário de 1.600 gemas e também tem um evento de login com 10 tiros grátis então essa é a hora de juntar juntar gemas aqui para a Conte Hydro que deve vir na próxima atualização no mês de novembro é isso aí não esquece de deixar o like e se inscreve no canal valeu